Ricardo Reis é hoje professor na prestigiada Universidade de Colômbia, na cidade de Nova Iorque. Fomos até ao seu gabinete, no Departamento de Relações Internacionais, onde fizemos esta entrevista. Ricardo nasceu em Lesta da Palmeira, bem perto da cidade do Porto, onde completou o seu ensino secundário. Depois foi para Londres, licenciando-se na London School of Economics. Havia uma nova consul britânica, uma nova consul, a Dida Cultural, penso eu mesmo no consulado britânico no Porto, que veio dar uma apresentação, no intervalo de umas aulas de inglês, aos alunos que estivessem interessados, a dizer que uma das suas responsabilidades era ajudar pessoas que quisessem concorrer aos estados ingleses. E eu, curioso, falei com ela nesse intervalo, marquei depois ir falar com ela, e foi ela que me ajudou e me disse como era o processo, e o processo era simplicíssimo. Para além de enviar uma arquitetura e duas cartas de referência, era fazer um exame. Podia ser feito no consulado, exatamente. E, portanto, foi bastante fácil concorrer. Eu penso que não haveria mais pessoas a concorrer era, sobretudo, porque não sabia o quão fácil era. Um trajeto incomum que acabou por ser determinante no futuro académico de Ricardo Reis. Houve vários fatores que contribuíram para a decisão de Ricardo ir estudar para o estrangeiro. Em Portugal o meu curso seria 5 anos, em Inglaterra eram 3 anos. Em Inglaterra eu não pagava propinas, tal como em Portugal, sendo um cidadão da União Europeia já não se pagava propinas, porque tinha as mesmas condições que os cidadãos britânicos. E, portanto, o custo era basicamente o custo de mudar para Londres, já tinha sido aceito de uma universidade em Londres, e de termos sustentado durante 3 anos. Mas, em contrabertida, em Londres, como aliás acontece em parte nos Estados Unidos, havia o hábito de haver termos letivos semestres relativamente curtos e grandes férias de verão. Nós tínhamos férias de verão de 3 ou 4 meses, nas quais fazia parte da tradição da faculdade. Era esperado dos alunos que trabalhassem durante o verão em estágios, muitos deles ou alguns deles remunerados. Portanto, foi isso que eu fiz, ou seja, fui já na perspectiva de trabalhar todos os verões para poder ganhar aí algum dinheiro e, portanto, sustentar as minhas despesas de vida em Londres durante o resto do ano. E tenho a dizer que, de facto, funcionou muito bem, porque fiz o curso em 3 anos em vez de 5, como seria em Portugal, porque trabalhava nos verões para ganhar algum dinheiro, acabei a ficar bastante mais barato aos meus pais do que a minha irmã que estudou em Aveiro, por exemplo. Chegada à Inglaterra e à LSI, Ricardo Reis percebeu rapidamente quais tinham sido as vantagens do seu ensino em Portugal. Um ponto muito forte era o ensino da história. Eu penso que o currículo da história no ensino secundário era muito forte, deu uma grande perspectiva da relação lógica causal entre diferentes acontecimentos e tentar perceber como é que podemos encaixar os diferentes eventos do mundo numa narrativa coerente e numa capacidade de explicar e de ter teses e de tentar rejeitar ou confirmar teses. Portanto, a história era muito forte. A matemática era muito forte, ou seja, o ensino em matemática, pelo menos na minha geração, ou seja, já há alguns anos, era um ensino que, para o aluno que se estava a dar banho e que tinha, com boas notas, até era um estudo bastante completo. Não penso que fosse um currículo que estava tão apropriado para o aluno que tinha dificuldades e daí o pesadelo que era a matemática para todos os alunos em Portugal. Por outro lado, houve outras áreas do conhecimento em que a sua educação em Portugal não foi tão efetiva como foi nas disciplinas de História ou Matemática. Um espírito crítico tão acentuado como existe na Terra no sentido de ajudar o aluno a questionar o que está a aprender, em vez de apenas tentar absorver o conhecimento, mas a questionar criticamente aquilo que lhe está a ser ensinado e a colocar questões e tentar perceber o porquê das coisas que estão a ser ensinadas. Ricardo Reis faz investigação académica no campo da macroeconomia aplicada, trabalhando essencialmente na política monetária. O euro nasce nos anos 90 não porque os economistas disseram que isto é uma ótima ideia, mas nasce porque os políticos, e sobretudo o Mitterrand, a Ecole e os outros países da Europa disseram que este será o nosso próximo passo da interação europeia, ao que seguem depois anos de estudos dos economistas a pensar que isto será boa ideia ou não. Portanto, o ímpeto inicial da criação do euro foi nós vamos fazer isto e aos economistas não foi perguntado isto é boa ou é uma ideia e se for uma ideia não fazemos. Não, foi estudem isto porque nós vamos fazer. Seja boa ou uma ideia vai ser feita. E foi isso que foi feito e os estudos, a maior parte dos verditos, a maior parte dos economistas na altura eram, como eu diria, dúbios? Não, não eram nem contra nem a favor, eram bem, algumas vantagens, alguns inconvenientes. Mas não é claro que isto seja nem uma grande dádiva, nem um grande erro. Ricardo Reis tem uma visão privilegiada sobre a maior crise que a moeda única europeia atravessa. O que tem sido uma surpresa e para mim é um choque, tem sido a incapacidade europeia de reagir. Ou seja, a incapacidade de facto de ter enchido estes buracos, de ter suprido estas falhas, que ainda hoje permanecem e que levam a que estejamos nesta crise há mais de três anos, há quase quatro anos, o que é de facto um enorme falhanço de liderança europeia. Não só um falhanço, e um falhanço que rompe com a história do início da Europa nos últimos 60 anos, no qual novamente a Europa evoluía de crise em crise. Basta ver que o euro surge depois da crise enorme do sistema monetário europeu. Neste caso vemos uma crise enorme, uma crise que põe o futuro do euro em causa, que no fundo acaba por ser o maior choque que a União Europeia talvez tenha experimentado nos últimos 60 anos, ou pelo menos um dos maiores choques, e temos vivido uma enorme incapacidade de conseguir criar estes que faltam. Uma inação que coloca os países em dificuldade numa posição ainda mais delicada. Aliás, o cenário que mais me preocupa não é sequer da solução do euro, porque penso que é menos provável. Me preocupa mais que a saída desta crise seja, e é isso que tem sido os dois anos, que Portugal passe quatro, cinco anos com uma economia em recessão anémica, com um pedaço de desemprego que permanece uns 15, 20%, e sem crescer nada em termos de economia, e que seja desta forma que, de uma certa forma, limpamos os balanços, não fazendo outra forma política, ou seja, estamos condenados a uma depressão, ou seja, Portugal se torna o que o Japão foi nos últimos 15 anos, ou seja, que a saída da crise seja, em vez de um grande choque e de um renascimento, seja antes uma agonia que se prolonga durante muitos anos. E sem haver uma reação política europeia, é esse o cenário que é um cenário mais provável do que penso que a saída do euro, e um cenário muito difícil. No entanto, o economista Ricardo Reis acredita que a União Europeia irá modificar a forma de atuação perante esta crise do euro. O mais provável é que surjam reformas profundas na Europa no próximo ano, acompanhando-nos algumas das ferramentas no último ano, que Portugal, em 2014, comece de novo a crescer, e que, em 2015, a 2016, voltemos a um cenário, não quero dizer, pelo menos, ótimo, mas pelo menos de recuperação. O segundo mais provável é o cenário que disse, um cenário de agonia, um cenário em que não saímos do euro, em que ficamos e estagnamos durante vários anos, e esse cenário será causado, novamente, por uma inação das políticas europeias. E, por fim, só em terceiro lugar, uma saída do euro. São esses três cenários que eu penso que estão na mesa, e as probabilidades que eu desafiro. E, em relação a pôr número nessas probabilidades, eu diria, não sei, 50% na primeira, 35% na segunda, 15% na terceira.